E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo estou trazendo uma ideia diferente, vou trazer uma lista não de ações e nem de fundos de investimento, mas de investidores. Eu vou falar sobre os investidores que têm maior posição em suas respectivas ações. A maioria das pessoas sempre associa que as maiores posições são de Luiz Alves, Luiz Barsi e Lílio Parisotto, devido a serem os maiores investidores do Brasil. Só que existem pessoas que são os empreendedores, os empresários, que têm posições superiores a esses grandes investidores, porque fizeram essas posições através dos seus empreendimentos, sejam familiares ou corporation também. E nessa lista de 10 maiores participações acionadas, a gente encontra algumas pessoas conhecidas, mas Luiz Barsi está nas posições muito, mas muito lá para trás com relação a eles. E a décima maior participação, o décimo maior investidor ou empreendedor que tem posições, é Jorge Pfeffer, da Suzano, com 2,53 bi de reais. Mas Jorge Pfeffer é o terceiro dos quatro filhos de Max e ex-membro do Conselho da Suzano Papel e Celulose. Segundo a reportagem do Valor da Globo, ele doou suas ações da Suzano para os seus filhos. Jorge é formado em administração e tem a maior parte da sua carteira voltada ao trabalho na Suzano, passando por diversas funções com destaque para o cargo de diretor vice-presidente corporativo da Suzano Rogen entre 2013 e 2015. E a nona maior, o nono maior investidor que tem posição é Daniel Pfeffer, que tem 2,55 bi também na Suzano. Daniel Pfeffer é o segundo filho de Max e atual vice-presidente do Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose. Antes de ingressar na empresa de sua família, Daniel, que se formou advogado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhou como assistente de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Em 1982, estagiou no escritório de advocacia Idle Arones e, dois anos mais tarde, se tornou assistente da diretoria da Suzano, depois gerente de comunicações e marketing da empresa de papel e celulose. Daniel também está na lista da Forbes 223 das pessoas mais ricas do mundo. Sua fortuna é estimada em 1,1 bi de valor, colocada na posição 2.405 do ranking mundial e a posição 27 de brasileiro mais rico, empatado com seu irmão Rubem. E oitavo investidor, oitavo participante é David Pfeffer, com 2.83 bi na Suzano. David Pfeffer é o filho mais velho de Max e atual presidente do Conselho de Administração da Suzano e presidente executivo da Suzano Holden. Desde muito jovem, David estava envolvido com os negócios da família, visitando a fábrica com frequência ao lado do seu pai e do seu avô. Mackenzie se preocupava com o futuro, como contou David na entrevista A Dinheiro. Ele sempre dizia que a união faz a força, debatendo a sucessão. Seu pai acreditava que seus filhos manteriam unidos e garantiriam a perenidade da Suzano. David começou a participar ativamente da empresa na década de 80, período em que se graduou no curso de administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2001, assumiu o posto de presidente do grupo, época em que a empresa deu o maior salto de crescimento. O maior feito da sua gestão foi o processo de compra do controle da Fibria, Concluída entre o final de 2018 e início de 2019, que criou uma empresa líder mundial no mercado de celulose de fibra longa. Com a nova estrutura da empresa, David tomou a difícil decisão de deixar o cargo de CEO e se tornar presidente do Conselho de Administração da empresa. Foi um momento bem difícil para ele, porque ele nasceu, cresceu e se preparou a vida inteira para fazer parte da liderança. Na hora em que ele assumiu a liderança, como novo modelo de gestão, ele teve que dar o exemplo e deixar de ser CEO da firma. E a sétima posição de maior destaque está para Antônio Luiz da Cunha Seabra, com 3.09 bi na Natura. Antônio Luiz da Cunha Seabra nasceu na cidade de São Paulo em 1942, começou a trabalhar com 15 anos de idade. Era calculista de custo indireto na Gráfica Siqueira, empresa da qual trabalhava para seu pai. Depois disso, recebeu uma proposta para trabalhar como trainee do departamento do pessoal de Hemmington. Aos 19 anos, já era chefe e aos 21, superintendente. Apesar de trabalhar no setor administrativo do laboratório, Seabra passou a se interessar por fórmulas e combinações que resultavam em novos produtos. Depois de 8 anos de trabalho na Hemmington, Seabra decidiu sair da empresa para gerenciar um pequeno laboratório de cosméticos em São Paulo, durante 3 anos. Logo em seguida, ingressou de vez na indústria de cosméticos. No entanto, o jovem empreendedor só aceitou a proposta de sociedade com a condição de que aquele pequeno laboratório se transformasse em uma empresa de verdade. E a sexta posição de maior destaque está ocupada por Rodolfo Villela Marino, com R$ 3,39 bilhões em Itaúsa. Rodolfo Villela Marino é diretor e vice-presidente da Itaúsa, a holding que controla o Banco Itaú, Duratex, Alpargatas e etc. Além do Itaúsa, Rodolfo Villela Marino faz parte do quadro de dirigentes da ILEC EIROS, empresa de produtos químicos brasileiros. Rodolfo Villela Marino é formado em administração na empresa FGV. Ao concluir o curso, tornou-se mestre em estudos de desenvolvimento em economia e filosofia pela London School of Economics e Political Science, na Inglaterra. Nascido em São Paulo, Villela Marino construiu sua carreira na empresa de família, onde atuou em diversas vertentes. E a quinta posição de maior destaque está ocupada por João Alves de Queiroz Filho, na Ipera, com 5.01 bi. João Alves de Queiroz Filho é um empresário brasileiro. Em 1969, juntamente com seu pai, cofundou a empresa Arisco e, em 2000, a Hipermarcas. De acordo com a revista Forbes, é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Com um patrimônio estimado em 2020 de 2.1 bi e também é conhecido como Júnior da Arisco. E a quarta maior participação em destaque está ocupada por Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, na Itaúsa, com 5.9 bi. Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela é uma pedagoga e ativista social. É membro do Conselho de Administração do Itaú, em razão da herança do seu bisavô, Alfredo Egídio de Souza Aranha. É também cofundadora e presidente do Instituto Alana. Graduada em Pedagogia e Mestre em Psicologia de Educação pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC. É cofundadora e presidente do Alana, uma organização que nasceu em 1994, de um trabalho comunitário do Jardim Pantanal, extremo leste da cidade de São Paulo. E a terceira posição de maior destaque está ocupada por Alfredo Egídio Aruda Vilela Filho, na Itaúsa também, com 106.05 bi. Alfredo Egídio Aruda Vilela Filho é um executivo e engenheiro brasileiro formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia. É presidente e maior acionista do grupo Itaúsa. Foi criado pela sua tia Milu Vilela após a morte dos pais em um acidente aéreo. É bisneto de Alfredo Egídio de Sousa Aranha, fundador do Banco Itaú. E foi apontado pela revista Forbes como possuidor de uma fortuna de mais de 3.2 bi. O que o torna o homem número 347 mais rico do mundo e o décimo do Brasil. Lembrando que esses números estão bastante desatualizados nas informações que a gente tem na internet. Hoje ele deve ter muito, mas muito mais dinheiro que isso. E a segunda participação de maior destaque está com o Ilson Matheus Rodrigues, com 6.12 bi do Grupo Matheus. É o fundador e presidente do Grupo Matheus, o Gemat3, uma rede de supermercados da região norte e nordeste que tem atuação nos segmentos de varejo e atacarejo. No ano de 2020, a companhia realizou a abertura de capital na bolsa. Além disso, ele é conhecido pela sua trajetória ainda jovem, foi garimpeiro e se tornou um dos empresários mais ricos do Brasil. Segundo a revista Forbes 2022, o executivo estava inserido na renomada lista de bilionários brasileiros. Ilson Matheus Rodrigues nasceu na década de 60 em Imperatriz, cidade do interior do Maranhão. No início dos anos 80, com 21 anos, Ilson Matheus decidiu ir para a Serapelada em busca de ouro, o que era muito comum naquela época, especialmente para os moradores do norte e nordeste. Durante anos, ele trabalhou como garimpeiro no Pará. Sem êxito na extração de ouro, Ilson pegou carona em um pau de arara e voltou para Imperatriz. O conhecido da Serapelada havia lhe falado sobre uma cidade chamada Balsas, no sul do Maranhão, e foi lá que ele decidiu fundar uma pequena mercearia. Em sua mercearia, Ilson Matheus atendia a demanda local e vendia diversas mercadorias, porém, em pouco tempo, percebeu que tinha potencial de expandir os negócios. Logo, começou a oferecer serviço de fretes de produtos na cidade de Imperatriz para Balsas. Naquela época, com as mudanças causadas pelo Plano Cruzado, Ilson resolveu expandir os estoques e comprou mercadorias a prazo com o empresário Isael Pinto, fundador do Sucos Camp. A decisão acertada fez com que o negócio crescesse de forma acelerada nos anos seguintes e consolidou o armazém do Mateus na região, empreendimento do setor varejista e atacadista. E a maior posição de todas, o maior acionista brasileiro, é Jorge Neval Molfilho, com 9.45 bi nas redes DOR. Jorge Neval Molfilho é um médico empresário brasileiro, atualmente presidente do Conselho de Administração da Rede DOR São Luís, uma das maiores companhias de hospitais do mundo e também do Brasil. A família Amol controla a companhia e possui uma fortuna combinada de mais de 10 bi. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.